MÚSICA 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 O que é que são sete e vinte amanhã? Pois, é a primeira paragem e temos de reportar tudo, não é? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? O que é que são sete e vinte amanhã? Tchau, tchau! Música 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 Música